Olá a todos, vamos dar mais um início ao diálogo, continuidade ao nosso diálogo sobre as práticas do coordenador. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as mediações pedagógicas na prática do coordenador. E eu trouxe para vocês novamente as reflexões que terminaram, que voltaram a nos incomodar, que era como nós estávamos sendo reconhecidos na nossa instituição, como que nós estamos trabalhando e tendo tempo para ouvir e escutar, se é que nós temos esse tempo para conversar com os nossos professores e de que forma nós estamos superando, às vezes, a questão de vitimização. Eu não tenho tempo, eu não consigo, é muita coisa, é muita burocracia. Então, assim, são três questões que trazem os nossos conflitos de uma forma resumida na prática da coordenação. As questões que vocês trouxeram no fórum foram extremamente pertinentes, relevantes, e uma, eu acho que ela traz a reflexão pontual do coordenador. Como é que eu posso planejar, estabelecer uma rotina, se eu tenho tantas questões para serem resolvidas no meu dia a dia? E eu trouxe uma pesquisa que realmente corrobora com o que vocês trouxeram. É uma pesquisa realizada em 2010, que fala um pouco da rotina, das tensões e dos conflitos do coordenador. Se vocês puderem acessar, é da Fundação Vitor Tivita e está aqui o link para vocês terem acesso e verem quão é interessante e quanto é tão difícil o nosso papel dentro de uma instituição. Retomo a ideia de coordenador-supervisor, aquele que olha, aquele que tem uma visão mais de cima para baixo, que não envolve o professor na sua prática, e o outro, sobre o qual estamos falando o tempo todo, o coordenador-gestor, que tem uma visão mais sistêmica de todo o processo. Recupero também a mudança de paradigma, porque se eu tenho um professor coordenador que supervisiona, é aquele que controla, é aquele que vai olhar o fazer docente olhando de uma suposta qualidade, mas é um controlador, enquanto o coordenador-gestor é aquele que diagnostica, planeja, executa, avalia e corrige a rota se necessária. E dentro desse processo ele medeia as práticas educativas. Então é sobre esse que nós estamos falando em vários diálogos em que nos encontramos aí. Nesse papel do coordenador-gestor, eu também trago que dentro do processo, o que nós fazemos, dessa visão nova de coordenador-gestor, a necessidade de olhar para as atividades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, olhar mais para frente como eu vou mediar esta prática para chegar no aluno, que é esse sujeito que aprende e também nos ensina. Então esse processo vai nos mostrar que o coordenador pedagógico tem três funções básicas. Ele tem que articular ainda, e aí é o nosso grande desafio, articular todas as informações, trazer os dados da realidade, a partir disso fazer o segundo item, a segunda função, que é a formação, e o terceiro, que é esperado de um gestor, nos tempos atuais, transformar a prática. Nessa primeira parte, eu quero ler para vocês uma citação para dizer da relevância da relevância da nossa discussão, do que vocês trazem, a partir também daquilo que eu trouxe como uma das possibilidades de acompanhar a prática. Então tem uma frase aqui e fala o seguinte, Sem dúvida, a tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil, pois não há modelos prontos para serem seguidos. Cada formador precisa criar soluções adequadas à sua realidade. Mudar práticas pedagógicas não se resume à utilização de modelos novos, ou à substituição de programas. Mudá-las significa reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Mudá-las significa lançar olhares, questionadores e destranhamento perante práticas tão familiares que parecem única verdade, impossíveis de serem modificadas. Então é esta provocação que eu quero trazer para vocês. Eu, assim como vocês, conhecemos todos os nossos limites e a amplitude do nosso trabalho. Porém, como traz aqui o autor, isso não me impede de ter sempre a visão de lançar o olhar e me questionar e provocar situações para que eu possa transformar o ambiente no qual eu trabalho. Então a Vera Placo também traz, para finalizar esta parte, ela diz o seguinte, que a importância está no olhar do coordenador. Eu posso ter um olhar vitimizado, mas eu posso ter um olhar provocador, inquieto, que vai investigar a minha realidade, planejá-la e transformá-la à medida do possível. Obrigado.